Então Nilce, qual que é o plano de hoje? Não faço a menor ideia, Leon. Ah, mas eu não sei mesmo. O plano é simples. Eu não tenho um Charmander. O Charmander é um dos pokémons iniciais. Ele vira o Charizard, que é um dragão que cospe fogo. Eu tenho um Charmander? Eu não tenho um Charmander. Por que que eu não tenho um Charmander? No lugar onde eu moro não aparece Charmanders, tá? Eu quero um Charmander. Você já teve o Vulpix. Mas não é o Charmander, Nilce. Então hoje eu vou conseguir o meu Charmander. Eu fiz uma pesquisa e todo mundo em Vancouver tá dizendo que nesse local aqui, que é a Kitsilano Beach Park. Aquele treco ali, tá? Ali, em teoria, tem Charmander. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pra lá agora pegar Charmander, tá? Bom, tomara que a gente não pegue nenhuma doença também. Por que que a gente pegaria, Nilce? Não sei. Mas antes tem uma coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho um ovo de 10 quilômetros. Cadê ele? Tá aqui. Que tá quase rachando. Faltam 80 metros. 10 quilômetros é o ovo que traz os pokémons mais raros. Então, eu acho que antes eu chegar na balsa, ele já tá rachando. Vai chegar, tá? Vai chegar. Estamos aqui na expectativa pelo ovo de 10 quilômetros. Eu queria muito o Snorlax. Ovos de 10 quilômetros são difíceis de conseguir. Uma ova depois. Nilce, o ovo rachou. Aconteceu aquele negócio de não dar animação do ovo rachando. Você só sabe que você conseguiu o pokémon porque você olha na lista de pokémons que você tem. E lá estava sentado isso. Você não gostou dele. Eu queria um Snorlax, Nilce. O que eu faço com isso? Eu não sei, não vi ainda. Ai, que bonitinho. O cabuto. Eu venho com saúde. A gente vai criar. É um cabuto. Pra que ele serve? Descanso de pé, de repente. Você senta na sua cadeira. Apoia os dois pés em cima dele. Ele é baixinho. Ele fica próximo do chão. Ajuda na circulação. Você vai ter que pagar terapia pra ele. Ele já veio ao mundo rejeitá-lo. Eu queria um Snorlax, tá? É demais pedir um Snorlax? Deve ser, porque eu não tenho ainda. Eu tenho um cabuto. Estou tão feliz com o cabuto. Aquele cabuto não foi muito bom. Eu tenho que confessar. Mas agora a gente está indo atrás do Charmander. E sabe o que pode acontecer que não aconteceu ainda? Ele nos chamar. O Charmander está chamando. Não, Nilce. O que pode acontecer é que eu tenho vários ovos aqui. E tem uma chance do Charmander aparecer num ovo de dois quilômetros. Sério? Eu nunca tirei. Eu tenho um ovo de dois quilômetros que vai estourar daqui a pouco. Pode ser um Charmander. Charmander está chamando. Então, aí a gente vai andar à toa. Agora, a gente tem que pegar o 02. Esse daqui, Nilce. Ai, meu Deus. Não, Leon, vai lotar. Vai lotar, né, Nilce? É que um ovo rachou quando a gente estava entrando no ônibus, tá? Então, caramba, não cai, não. Charmander, Charmander. Dá um crab, Nilce. A jornada continua, hein? Eu vou cair, Nilce. Outro, outro, outro. Tem outro ovo, tá? E a gente está caindo. Dá um zumbar, só porcaria, cara. A gente chegou no lugar, o oceano é ali atrás. Mas eu estou vendo que lá na frente tem um ginásio que é do azul. De repente, eu posso tomar. Mas tem também vários Poker Stops com Poker Lure. Pode ser o caso de muita gente estar lá caçando Charmander também. Eu vou lá porque aumenta as minhas chances de ver um. Vamos embora, Nilce. Charmander está chamando. Charmander está chamando. Vi pessoas em trajes de banho, Leon. Aqui é uma praia, só que a gente não está aqui para a praia, tá, Nilce? A gente está aqui para fazer uma coisa muito mais importante. A gente está aqui para pegar um Charmander, Nilce, tá? Se concentra no objetivo da missão, tá? Isso é tipo uma quest. A gente está na quest, Nilce. Mas tem as quests paralelas, né? Tem as quests por quê? Ir na praia? É. Onde é que você está aprendendo essas coisas? A gente está no meio da praia, não está vindo Charmander nenhum. O que eu vou fazer é jogar aquele incensinho básico, né? Para ajudar aí nos pokémons vêm em cima de nós, né? Chama o Charmander. Chama o Charmander. Eu estou aqui, Charmander. Pode vir. Nilce, 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 Nilce. Tem um Charmander aqui perto. Apareceu no meu radar. O problema é que o radar não funciona. Só indica o que está perto, mas não indica para onde. Eu vou continuar andando nessa direção para ver se aquele Charmander ali que está apagadinho porque eu não tenho um ainda, se ele aparece. Vamos embora, Nilce. Vamos embora, Nilce. Concentração, Nilce. Não acredito que vai ser tão tranquilo assim. Não, 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 Nilce. Não, 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 não fica convencida. Não fica convencida. Porque você sabe o que acontece. A confiança em excesso. Eu não sei como é que continua isso. Eu estava inventando o ditado agora, mas não tem confiança em excesso. É isso que eu quero dizer, tá? Cadê esse Charmander, gente? Por favor. Aí, ele caiu, Nilce. O Charmander caiu aqui no radar para quatro. Eu vou continuar andando aqui para ver se melhora isso. Mas putz grila. Me dá esse Charmander, gente. Estou pedindo demais? Eu só andei 50 minutos para um Charmander? Ele subiu para terceiro de novo. Então, vamos embora. Mais um ovo. Eu espero que esse economize o nosso trabalho e dê para a gente um Charmander. Aí, não precisa ficar andando aqui igual o louco atrás de um, né? A nossa busca continua, Nilce. O que foi que apareceu? Um nabo. Um Odish. Ele está em primeiro agora, Nilce. Ele está em primeiro. Ele está entre nós. Ele está aqui entre nós. Passou para terceiro de novo. Eu não vou achar esse bicho. Então, entra para lá, ué. Voltou para primeiro? Aqui ele voltou para primeiro. Aqui ele está em primeiro. Cadê essa porcaria desse Charmander? Eu não tenho Charmander. Eu quero Charmander. Vamos andar para cá, ó. Vem para cá, rapidinho. O problema do Pokémon é que eles tinham um sistema de radar. Não tem mais. Tipo, aquele Zubat ali está em terceiro na lista. Só que ele já está perto de mim. Em teorias, esse treco funcionasse era para aquele... Porcaria daquele... Charmander está aqui. Ó, outro ovo. Um outro ovo. Um outro ovo. Vamos lá. Charmander. Charmander. Bellsprout. Não vou achar a Charmander aqui. Vou. Não vou. Estou frustrado, tá? Estou frustrado. Estou muito frustrado. Você vai achar. A gente vai conseguir. Uma hora depois. Achou? Achou? Achei. Por que eu acho que eu vim correndo para te mostrar? Não estou tendo para ver a tela, criatura. Eu... Respira. Eu falei para a Nilce ficar aqui descansando que eu ia correr atrás do Charmander. Eu corri e eu achei. Vambora, vambora. Não vou nem arriscar. Toma uma outra bol, meu filho. E vem bonitinho para mim, tá? Vem bonitinho para mim. Vem. Eu acho que eu tenho o Charmander. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos aí que confiaram em mim. Todos que... Você estava gravando, né, Nilce? Ai, Leon. Desculpa. Você estava gravando, né? Eu escutei um pibim na câmera. Eu pensei que você tinha... Você nunca mais fez isso na sua vida. Ela fingiu... Ela falou para mim que... Ela me enganou, tá? É isso que ela fez. Eu não sei palavras. Palavras, tá? É isso que eu queria dizer. Ele estava longe? Estava um bocado. Olha a glória. Olha a glória de quem andou uma hora de transporte público para isso. Eu estou muito satisfeito, dona Nilce. Eu estou muito feliz, tá? Agora eu tenho todos os iniciais. O problema é que para evoluir ele eu preciso de 25. Deve ser mais 100 para transformar ele em Charizard, que é o dragão de fogo que todo mundo acha legal. Achei que era aquela repórter da SBT. Deixa, deixa, deixa. Charizard, Nilce. Não é Charizard, Nilce. Olá? Sim. Oh, isso é um microfone. Olá, eu quero... Está funcionando? Sim. Sim. Olá, pessoal. Eu te falo. Não, mas a câmera está me capturando. É? Está indo direto para a câmera. Não é um microfone, é só um microfone. Oh! Então sabe o que aconteceu? O quê? Eu pedi para a Nilce ligar a câmera porque tinha aparecido um cubone aqui, que é mó difícil de conseguir. Aí o garoto começou a falar para a câmera, a gente se distraiu esperando ele acabar de falar, e o cubone desapareceu. E agora? Onde a gente vai? Vou voltar para lá. Não, vou continuar andando. Eu queria muito entender o que se passa ali na frente, tá? Tem uma mulher cantando um treco e a galera está deitada na areia de barriga para cima. Relaxamento, Nilce. Take a nice big stretch, let out a yawn or a sigh, like you just woke up from the best nap there ever. Você está precisando passar por aquilo ali, Leon. Não. You're going to hug your knees and... Mais um ovo, pelo menos. Mais um ovo. Outro ovo. Eu peguei um monte de ovo de 2 e de 5 km. Gasly. Yes. Yes. Nilce. Lembra que eu queria um Gengar. Sim. Eu já tenho candy de Gasly suficiente para fazer o meu Gengar. Gengar, Gengar. Não, hoje está bom, hoje está bom. Não, 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 tá? Não, não, hoje está bom. Eu estou triste por causa do meu Cubone, mas hoje está bom. O dia aqui foi muito produtivo. Eu consegui o Charmander, consegui o Gasly que faltava para eu ter o meu Gengar. Mas agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai tomar um ginaziozinho, não é mesmo? Ó, aqui tem o Flaron, tem uma Clayfable, tem um Snowlax muito forte. Não, não, está tudo bem, está tudo bem. Você consegue? Claro, Nilce. A gente começa com o nosso Gairadus. Se ele não der conta daquele Flaron, a gente coloca o Vaporeon. O Krato já está ali em terceiro. Ótimo, esse é o meu time. Vamos dar um cascudo nessa galera. Vamos lá, Gairadus. No primeiro Clayfable? Droga, eu pensei que fosse o Flaron. Tudo bem, tudo bem. A gente consegue. O problema é que o meu ataque não é muito efetivo contra ela, mas acho que eu consigo porque o meu Gairadus é muito bom. Principalmente esse ataque dele que carrega agora. Vamos embora, beleza. Usa aquela Hydro Pump bonita nela. Não é muito efetivo também, droga. Mas enfim, eu vou conseguir vencer. O Gairadus é forte. Foi de boa, tranquilo, amigo, contente, desvia, 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 morreu. Venci o primeiro. Quem que é agora? É o Snorlax. O Flaron já tinha rodado já, que bom. O Snorlax é um dos pokémons mais fortes desse jogo. Dos que dá para pegar, é o segundo mais forte depois do Dragonite. Mas eu acho que a gente consegue se livrar dele aqui, né? É de boa, não é? É de boa, não é? É de boa, não é? Eu consigo escapar do golpe dele? Deixa eu escapar de um golpe dele pelo menos. Não, não estou conseguindo desviar de nada. Eu só estou apanhando, beleza. Agora, ele vai usar o Hyper Beam. Escapa! Ah, escapei, escapei. Escapei do Hyper Beam. Escapei do Hyper Beam. Deu o Dodge ali. Carrega agora aquele Hydro Pump e dá um cascudo nele. Caramba, esse meu Gairadus está destruindo o Snorlax. Ele não vai poder chegar no final, mas chegou muito perto. Gairadus, você brilhou. Parabéns, meu filho. Você é demais. Toma aqui uma estreia. Hyper Beam, Hyper Beam, Hyper Beam, Hyper Beam. Eu usei o golpe nele, ele usou em mim. Você tem antes? Venci com um Gairadus. Isso. Clica, 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 clica. Coloca um Pokémon ali. Vai, Vaporeon. Yes, yes. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Já está sendo atacado. Mas eu coloquei o meu melhor Pokémon ali. A coisa é, se alguma outra pessoa do time vermelho chegasse aqui, dava para a gente ter dois Pokémons nesse negócio, porque ele já está em nível 2. Dá para você colocar dois Pokémons lá dentro. Só que não tem ninguém. Eu não posso colocar dois num ginásio ao mesmo tempo. Deixa eu entrar. Eu entro e eu boto o meu Pokémon. Não, Nilson, você tem que chegar no nível 5 ainda para poder... A Nilson está querendo jogar, tá? A gente vai começar a conta dela hoje à noite. Você tem que chegar no nível 5 para atacar um ginásio, Nilson. Ai, ai. Aí a gente vai ser o casal ou o rei da praia? Casal, o rei da praia. Tem o rei da balada, a gente vai ser o rei da praia. Mas ali, olha como é que ele está bonito. Tomando um cascudo agora que alguém está atacando, porque viu que tem um Pokémon só ali. Eu acho que tem uma galera do time amarelo aqui que está tomando toda hora. É um grupo de pessoas. Sempre que você vem ali, tem três do amarelo. Agora não tem, tá? Agora tem o Vaporeon do Leon. Obrigado. A gente está vindo embora, mas claro que tem um caprichozinho aqui do universo, tá? Que ele conspira para o nosso sucesso. Então, tem um Charmander 514. 514 Charmandinho. Toma aqui a frutinha para você, seu lindo. Eu nem vou brincar. Lá onde eu moro tem tanta falta de Charmander que eu vou colocar, já pega a ultra-balzinha e taca na cabe... Ô, cretino, fica parado. Taca na cabeça dele, ó. Foi um lançamento great com uma ultra-bal, com frutinha. Não tem como eu errar. Errou? Não, não, não acredito. Ô, ô, universo. Você tem que conspirar para mim aqui, universo. Conspira aí, universo. Conspira aí, vai, vai. Charmanderzinho 514. Vou ter dois Charmanders. Tem que ter um irmão para o outro Charmander, tá? É, não pode ficar só. Ô, cretino! Eu vou ter que jogar essa ultra-bal rodando para ter chance, tá? Eu vou jogar rodando e vou acertar na cabeça dele. Acertei. Não foi great, não foi sensacional, mas foi algo, tá? Foi definitivamente algo. Peguei. Esse é o irmão do outro, tá? Agora eu tenho dois Charmanders. Então é isso, galera. Esse foi para vocês mais um vídeo de Pokémon GO. E como sempre, vocês já sabem, se vocês quiserem ver mais aqui no canal, o jeito de você informar a gente, a Nilce pegou alguma coisa. É dando o seu joinha embaixo. Eu tô olhando para ela. O que você vai fazer, Nilce? Eu... Inscreva-se no canal se não for inscrito e a gente te vê na próxima. É, não esquece de avaliar o vídeo aí. Até mais, galera. Tchau.